Oi, boa madrugada. São três e quarenta da manhã. Eu acordo e a dona Biela, a dona Biela vem sempre aqui. Eu acordo, ela acorda também. Isso aqui é uma cenoura, ela é louca por cenoura. E por ela ser louca por cenoura, a gente acaba adestrando ela. Quer cenoura? Quer? Então vem cá. Olha só que legal. Olha só que maneiro. E atenção. Não, não mandei sentar. Vem pra cá. Só quando eu mandar. Só quando eu mandar. Senta. Deita. Deita. Fica. Fica. O cachorro tá prendendo. Vem. Cenoura. Cara, e a gente vai ensinando ela, desde muito novinha, desde que ela chegou e tal. O pessoal fala que shit só é difícil de adestrar e tal. Daqui a pouco ela tá editando os vídeos pra mim e essas coisas. Abraço, rapaziada. Cachorra é vida, né? Biela. Biela. Abraço.